Não é nenhum segredo que em nosso planeta há muito mais água do que terra. Cerca de 71% do nosso planeta é coberto por água e apenas cerca de 29% é terra. Há tanta água que, visto do espaço, nosso planeta parece azul, com pequeno toque de verde, amarelo e branco. Mas vamos imaginar que por um segundo tudo mudou. E agora, onde antes existiam os continentes, existe água e todos os oceanos evaporaram, expondo uma superfície dura. Você acha que a humanidade ficará feliz e o problema da superpopulação será resolvido? Decidi fazer algumas pesquisas e agora vou contar o que resultou disso. Para aqueles que estão sempre passando frio, temos boas notícias. Mas no nosso planeta, com a maior parte coberta por solo, a temperatura do ar aumentaria significativamente. De fato, os oceanos que antes ocupavam uma área de quase 361 milhões de quilômetros quadrados, ou 139 milhões de milhas quadradas, iriam desaparecer. Mas os oceanos costumavam absorver mais de 90% do excesso de calor da atmosfera e serviam como a principal barreira para mudanças climáticas abruptas em nosso planeta. Agora, com menos da metade da quantidade de água na Terra que tínhamos antes, a capacidade do oceano de absorver calor também cairá. De 90% para 37%. De agora em diante, o Sol queimará impediosamente a Terra, gradualmente privando os territórios de vegetação e transformando o planeta em um enorme deserto. Um clima mais ou menos ameno persistirá apenas nas áreas costeiras. Nas outras áreas, as pessoas podem esquecer para sempre as roupas quentes, esquiar ou brincar com bolas de neve. Os polos da Terra também podem dizer adeus às suas camadas de neve centenárias e o conceito de geleiras sobreviverá apenas nos livros de história e nas lembranças de testemunhas oculares. Toda a cobertura de gelo do nosso planeta vai derreter e todas as áreas próximas serão inundadas. A composição do ar mudará inevitavelmente. Essa pequena quantidade de algas nos novos oceanos não será capaz de controlar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e produzir oxigênio suficiente como antes. A vegetação marinha também terá que se adaptar a essas novas condições, pois os oceanos ficarão muito mais quentes. No ar, haverá mais dióxido de carbono e menos oxigênio. O efeito estufa vai se intensificar e a Terra ficará ainda mais quente. O ar quente, insaturado com oxigênio, ficará difícil de respirar. Acontece que mesmo quando o nível de oxigênio no ar cair para 10 a 14%, nosso bem-estar psicológico estará em jogo. Mudanças irreversíveis no corpo irão começar. Se o oxigênio for reduzido para 6%, a morte é iminente. Mas talvez não seja tão ruim. A humanidade será capaz de se adaptar absorvendo CO2, gás carbônico, com instalações especiais. Aventurar-se ao ar livre só será possível com um tanque de oxigênio. Mas tais condições não podem ser chamadas de confortáveis para o resto da vida. Mas o que acontecerá com nossa fauna? Será um grande choque. Infelizmente, os animais herbívoros desaparecerão quase completamente. Eles simplesmente não terão nada para comer. Mas obviamente haverá mais carnívoros. Animais de sangue frio serão capazes de se adaptar, pois sabem como mudar a temperatura de seu corpo em função da temperatura ambiente. Cobras e lagartos estarão em todo o planeta. Mas pássaros e mamíferos morrerão ou darão um salto evolutivo. Para sobreviver, eles vão ter que se adaptar. Os peixes dos oceanos, é claro, não vão desaparecer. Mas os peixes comerciais podem se tornar menores devido às mudanças de temperatura e ao aumento da acidez da água. Um grande número da população mundial ficará sem medo de subsistência, já que apenas alguns poucos que vivem em regiões costeiras poderão se dedicar à pesca e à agricultura. Algumas regiões irão florescer, enquanto outras serão forçadas a sobreviver, lutando contra os efeitos das mudanças climáticas, fome, sede e pobreza. Provavelmente isso não vai durar muito. E, no desespero, as pessoas lutarão por terras mais adequadas para a vida. Embora poderemos encontrar mais terras disponíveis, tal situação será claramente inadequada para uma vida normal. A seca generalizada afetará nosso abastecimento de água doce. A água se tornará o recurso mais escasso e caro. A humanidade pode ter que mudar completamente seus hábitos e consumir a água do mar, dessalinizada ou procurar novas fontes frescas, por exemplo, escondidas no subsol ou sob os oceanos. A paisagem de nosso planeta também mudará irreconhecivelmente. Você pode imaginar quantos montes submarinos e vulcões estão escondidos sob a superfície do oceano? Tenho medo até de imaginar, porque os humanos estudaram apenas 2 a 5% das profundezas dos nossos oceanos. Então certamente haverá muitas surpresas. Por exemplo, em 11 de novembro de 2018, um grande evento sísmico ocorreu na área do arquipélago de Maiote, no Oceano Índico. Foi uma surpresa, mas quase ninguém percebeu, exceto por sensores especiais. A erupção ocorreu muito fundo debaixo de água. Agora, o que aconteceria se isso ocorresse na área terrestre? Existem mais de 1 milhão de vulcões subaquáticos na Terra, e embora os cientistas acreditem que a maioria deles está extinta há muito tempo, isso é apenas um palpite. Quando a Terra decidir ativá-los, não valerá a pena esperar pela misericórdia da natureza. Esses números já falam por si. Todos os anos, os vulcões subaquáticos espelem 12 a 15 vezes mais magma do que todas as erupções vulcânicas em Terra. Uma Terra em brasa será coberta por altas montanhas. Neste novo mundo, aparecerá a mais longa cordilheira da Terra. Estamos falando sobre a Mid-Ocean Ridge, que não terá mais nada a ver com os oceanos. Se estenderá por 60 mil quilômetros, ou 37.282 milhas, em todo o mundo. E o Monte Everest, mesmo que seja visível através do lençol de água que inundou a Eurásia, perderá seu status de pico mais alto do mundo. Afinal, era o mais alto apenas acima do nível do mar. Este título passará para Kauna Kea, na ilha do Havaí, a maior parte da qual está agora submersa. Se calcularmos a altura desta montanha, partindo não do nível do mar, mas do fundo do oceano, então ela possui 10.203 metros, ou 33.474 pés. São 1.355 metros, ou 4.445 pés a mais do que o Monte Everest. Mas haverá uma oportunidade única de fazer uma excursão até onde ficava a Fossa das Marianas. Imagine como será ótimo desprezar uma fenda que já foi a área de água mais profunda da Terra. A ausência de água irá expor muitos mistérios que o oceano possuía e que permaneciam cuidadosamente escondidos antes. Milhares de navios de guerra de diferentes épocas antes encobertos pela água agora se tornarão exposições de museus ao ar livre. Ao lado deles, centenas de cidades subaquáticas ganharão vida, e o mais importante, a humanidade finalmente descobrirá onde a cidade perdida de Atlântida está localizada. É uma pena que todas as obras-primas do homem localizadas nos continentes terrestres ficarão para sempre submersas na água. As pessoas terão que reconstruir o Taj Mahal em outro lugar, erguer novamente Machu Picchu, construir a grande muralha da China com novos blocos, e forjar outra torre Eiffel. Infelizmente, não espere participar de uma excursão às novas atrações subaquáticas. Dada a profundidade do oceano, será difícil alcançar até mesmo o edifício mais alto da Terra atualmente, o arranha-céu Burj Khalifa nos Emirados Árabes Unidos, mas viajar certamente se tornará mais fácil e barato. Uma e de transporte mais popular será o terrestre. O mundo será envolvido por uma rede de ferrovias e rodovias. E devido ao aumento acentuado na quantidade de terra, você pode esquecer os engarrafamentos. As cidades ficarão mais amplas, e embora o ar esteja bem quente, certamente estará livre de poluição industrial, e quem está acostumado a viver em condições de superlotação, finalmente conseguirá endireitar os ombros. A grande questão é, as pessoas continuarão como eram antes? Afinal, tudo ao nosso redor mudará além do nosso reconhecimento. Nossos corpos são 60% de água, mas neste novo ambiente será extremamente difícil manter o equilíbrio hídrico. Obviamente, a anatomia do corpo começará a se adaptar para sobreviver em um mundo onde a quantidade de água doce é insignificante. É difícil imaginar como será o novo corpo humano. Mas é bem possível que, externamente, seja algo completamente desconhecido, desprovido de qualquer estética. Muito provavelmente, iremos nos adaptar à nossa nova realidade. Afinal, mesmo atualmente, existem raras tribos vivendo em desertos. Por enquanto, felizmente vivemos em um mundo que nos é muito familiar, onde os oceanos ainda inundam nossas costas e mantêm nosso clima ameno, e possibilitam que nossa vida seja confortável e feliz. E seria bom se dermos mais valor a tudo isso. Você gostaria de tentar viver por um dia em um mundo onde os oceanos se tornaram grandes lagos de sal, onde há apenas um grande continente conectado? Deixe a gente saber nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder o próximo vídeo emocionante. E se inscrever em nosso canal